Neste vídeo eu estarei mostrando como você pode ganhar dinheiro apenas jogando games no celular. Então fique ligado para saber qual é o aplicativo e como funciona para ganhar pontos que podem depois ser convertidos em dinheiro de verdade. Mas antes de continuar, apenas quero informar que vou estar oferecendo 50 dólares. Isso mesmo, 50 dólares. Haverá um sorteio aqui no canal e para poder participar, apenas terá que deixar um comentário num dos vídeos publicados durante o mês de setembro. Por isso, deixe o seu like neste vídeo e comente agora mesmo para entrar direto no sorteio e poder ganhar 50 dólares. Para ganhar dinheiro jogando jogos no celular ou telemóvel, você terá que clicar no link que está aqui em baixo na descrição do vídeo e baixar o aplicativo Paidwork. Após instalar e fazer o seu cadastro no Paidwork, você entra no aplicativo e vai aqui na secção Ganhe. Aqui tem várias formas de ganhar dinheiro. Pode ganhar dinheiro jogando jogos, preenchendo pesquisas, assistindo vídeos e fazendo compras online. Mas no vídeo de hoje, vou apenas falar de como ganhar dinheiro jogando jogos. Então, jogando jogos, você irá ganhar pontos que depois podem ser convertidos em dinheiro de verdade, sendo que 100 pontos equivale a 1 euro. Para começar a ganhar dinheiro jogando, tem que clicar aqui no botão Ganhe e, seguidamente, escolher um dos parceiros de jogos aqui do aplicativo. Eu vou começar aqui pelo primeiro, que é o Tapjoy, e vou clicar aqui em App para ver apenas os jogos disponíveis. E tem esse jogo aqui, que é o Lords Mobile, em que você pode ganhar até 5.012 pontos, ou seja, aproximadamente 50 euros ou 265 reais. Sendo que, para ganhar os pontos, você terá que cumprir as regras aqui descritas e atingir os níveis do jogo aqui listados. Tem um outro jogo aqui, que é este State of Survival, em que é possível ganhar até 5.271 pontos, ou seja, aproximadamente 52 euros ou 276 reais. Mais uma vez, você tem que seguir as regras aqui indicadas e completar os níveis aqui listados. A lista de jogos disponíveis é extensa e cada jogo atribui uma quantidade de pontos diferente, de acordo com as tarefas que é necessário completar. Vou agora mostrar os jogos de outro parceiro, que é o Iron Source. Que também tem um grande número de jogos disponíveis e funciona de modo semelhante ao Tapjoy, atribuindo pontos aos jogadores que completarem as respectivas tarefas. Tem ainda o Fiber, que também funciona de maneira semelhante aos dois parceiros anteriores, e que também dispõe de uma extensa lista de jogos para jogar e ganhar pontos. Para poder fazer o saque, você vai aqui em Faturamentos e, como pode ver, precisa acumular um valor mínimo de 10 euros. Então, se quer ganhar dinheiro jogando jogos, já sabe que pode baixar o aplicativo Paydwork, seguindo o link que está abaixo na descrição. Bem, espero que tenha gostado do vídeo e não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.